Teve um tempo em que a gente estava abandonado, até que um dia o Ministério Público de São Paulo moveu uma ação na justiça obrigando o poder público a cuidar da gente. O Ministério Público defende o interesse de todos. Ele não permitiu aumentos abusivos nos planos de saúde e combateu um número excessivo de vereadores. Hoje somos motivo de orgulho para a nossa cidade e para o nosso país. Legenda por Sônia Ruberti